Olá, debater as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e refugiados no Brasil. Assuntos que vão estar na primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, marcada para o mês de maio. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço a presença aqui. Na verdade é um tema muito importante, muito presente na história brasileira, que agora estamos trazendo para um debate público pela primeira vez, nessa amplitude, com essa profundidade. Bom, então vamos começar explicando o que é migrante, o que é imigrante e o que é refugiado. Tem diferença? Tem, tem alguma diferença. Existe algum detalhe. Migrações, mobilidade humana, quer dizer, pessoas estão em movimento e, para o nosso interesse aqui, cruzam fronteiras buscando sonhos, por necessidades, porque conheceram alguém, para construir negócios. Cada um desses objetivos cria ou determina padrões de relações muito específicos. O migrante que, por exemplo, sai do seu país em busca de trabalho, ele representa um tipo de migração muito frequente, muito visível, aquele que é obrigado a abandonar suas condições de vida por conta de perseguição, devido a ameaças externas ou outros fatores, representa outro tipo de migração e temos uma espécie de proteção especial para prevenir que a situação dessas pessoas piore. Esse é o refúgio. E no caso do imigrante? O imigrante é o nome que nós damos, quando nós partimos do nosso ponto de vista, dentro de um país, para aqueles que entram no país. Então, entre os imigrantes, nós temos os imigrantes que vêm por finalidade laboral, buscar trabalho, aqueles imigrantes que vêm por causas afetivas, familiares e também aqueles que se deslocam, fugindo de ameaças, fugindo do temor de perseguição, que merecem, que recebem uma proteção dada pelo refúgio no Brasil. E no Brasil existem muitos migrantes, muitos refugiados, como é que está a situação? Sim. Se nós contarmos todos os tipos de imigrantes, nós temos aí cerca de 800 mil pessoas que têm documentos, têm documentação, ou seja, passou pelos trâmites burocráticos do Estado brasileiro e tem uma situação migratória considerada regular. Além desses imigrantes, nós sabemos que a realidade social brasileira é mais intensa, é mais dinâmica, especialmente nas regiões de fronteira, nas grandes metrópoles, e aí devemos ter algumas centenas de milhares de pessoas mais que vivem no Brasil. E como é que vivem essas pessoas? Onde elas vivem? Hoje, cada vez mais a dinâmica migratória no Brasil tem se tornado tão mais visível quanto mais variada. Nós já tínhamos há muitas décadas uma presença importante de imigrantes nas regiões de fronteira, temos cidades importantes que se constituíram a partir desse dinamismo populacional, Foz do Iguaçu na região sul, na região norte e outras capitais, no centro-oeste e outras regiões. Temos também as grandes metrópoles, e aí o migrante que vive na região de fronteira tem um estilo de vida, padrões de sociabilidade e outros tipos de relações bem diferentes daquele imigrante, daquelas comunidades instaladas em grandes metrópoles. E mais recentemente, temos visto que as pequenas, médias cidades brasileiras, metrópoles regionais e outros pontos urbanos também têm recebido novos fluxos de imigrantes. Isso sem falar em imigrantes em ambientes rurais e em outros contextos mais específicos. E essas pessoas conseguem trabalhar no Brasil, conseguem estudar, enfim, como é que elas vivem? Sim, nosso desafio hoje, nosso diagnóstico hoje, é entender com uma profundidade cada vez maior como se dá a esses meios de vida. Sabemos que existem dificuldades, sabemos que existem barreiras, e um país que tem as dimensões continentais do Brasil, o tamanho da fronteira e essa integração territorial que já é plena com os países da América do Sul, tem o compromisso de buscar soluções para eventuais dificuldades de acesso à educação, eventuais dificuldades de acesso à saúde e a serviços públicos que muitas vezes precisam ser adaptados para facilitar, para impedir que barreiras linguísticas, barreiras culturais impeçam a devida prestação desse serviço público. Quais seriam as principais dificuldades hoje dessas pessoas? Hoje, nomeadamente, nós temos uma barreira linguística para muitos migrantes, especialmente nos últimos anos, quando o Brasil tem recebido fluxos de origens mais e mais diversas. Tradicionalmente, nós temos uma migração histórica que vem de origem europeia, que vem de origem de outros países da América Latina, e que formaram comunidades e passaram pelo seu ajuste inicial linguístico. Mais recentemente, nós recebemos fluxos extracontinentais de países da África, de países da Ásia, de países da América Latina, do Caribe, por exemplo, que não falam espanhol, que é uma língua que tem uma proximidade estrutural, que facilita a inclusão e isso tem ressaltado o aspecto linguístico. Outros aspectos, aspectos culturais, o Brasil é um país diverso, um país plural e cada vez mais essa pluralidade se enriquece, e isso tem que se refletir, evidentemente, em também um diálogo cultural mais intenso. Tem um lado que apresenta dificuldades iniciais e outro que nos ajuda a enriquecer o patrimônio cultural e histórico brasileiro. Bom, João Guilherme, no ano passado o Brasil triplicou o número de concessões de refúgio. Por quê? O refúgio é um instituto que tem essa natureza protetiva, essa natureza humanitária. Há décadas é um dos principais mecanismos pelos quais um país oferece abrigo a pessoas que abandonaram seu contexto original, seu contexto familiar, devido a perseguições, que podem ser perseguições diversas, desde grupos criminosos até a facções que têm como objetivo a discriminação por fins de opinião, de grupo social, étnico, religioso, de gênero, de identidade sexual. Todas essas razões acabam sendo, infelizmente, motivos de perseguição em alguns contextos mundiais e temos tanto o surgimento de mais e mais conflitos nesse mundo atual, como também a facilitação de meios de transporte. Isso, de um lado, se conjuga à maior projeção do Brasil, que acaba se mostrando. Um país que tem uma tradição democrática já consolidada, um país que tem uma pujança econômica nesse período de recessão, de crise, em vários outros locais que eram referências históricas para esses fluxos, Europa, os Estados Unidos, países do Norte e antes chamados países desenvolvidos. E também o maior conhecimento desse estilo de vida, dessa reputação de abertura, de receptividade. Não temos, por exemplo, partidos políticos, felizmente, ou bandeiras políticas que sejam xenofóbicas. Isso, de alguma forma, se irradia no mundo como um capital social que atrai tanto aqueles que buscam oportunidades quanto aqueles, nesse caso da proteção, que fogem de ameaças. E que país manda mais gente para cá? Em termos de refúgio, nós temos um destaque regional. Ainda países como a Colômbia vivem as repercussões do conflito interno, das forças paramilitares e outras que disputam ou disputavam, alguns anos atrás, a hegemonia territorial em algumas regiões. E isso provocava deslocamentos intensos. Tanto deslocamentos internos quanto deslocamentos para os países vizinhos. O Equador recebeu muitos, o Brasil recebeu algumas pessoas. Esse é um quadro regional latino-americano. E para o lado do oceano? Para o lado do oceano, recebemos muitas pessoas originadas do conflito angolano, anos atrás, mas que quando o conflito se instala, ele desorganiza os padrões de vidas, os padrões de regulação social. E isso aí, esses efeitos perversos, eles perduram por anos. Então, anos depois do fim do conflito, nós continuávamos a receber famílias estilhaçadas pela violência, famílias que não conseguiram se reintroduzir na realidade social desses países depois do conflito. Hoje, também temos uma presença muito interessante, muito recente e muito fácil de atrelar aos fatores geopolíticos mais recentes, originada da Síria, devido ao conflito que aí está instalado, da região próxima à Síria e que tem respondido pelo maior crescimento na população que solicita refúgio. E no caso dos haitianos, eles se encaixam em que circunstância? Os haitianos representam um capítulo importante da história do refúgio como mecanismo de documentação inicial. Eles vinham, sentiam uma agressão, uma necessidade de se deslocar, de atingir o Brasil, pediam refúgio e o Estado brasileiro constatou que aquela situação não era uma situação tecnicamente que se encaixava numa situação de proteção especial que se origina de um fundado temor de perseguição. Nós temos aí um fator que é natural, o terremoto de 2010, fatores estruturais, econômicos, sociais e institucionais. Temos também uma trajetória histórica do Haiti, que é um país que tem uma história intensa de migração, é um país que tem uma população em diáspora, fora das suas fronteiras, muito significativa e que uma parte desse fluxo, aí temos que destacar, uma parte pequena desse fluxo. Tem um país que tem 10 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões fora. Hoje, cerca de 20 mil dessas pessoas, 0,001% conseguiu encontrar local de destino no Brasil. O Brasil, em resposta, percebeu a necessidade de incluir essas pessoas, de não ter uma atitude... seria estranha a trajetória brasileira. Identificou que não era refúgio, percebeu que era preciso promover um nível de inclusão e reconheceu uma permissão, uma autorização de residência de natureza humanitária especial para este caso. Agora, de alguma forma, a vinda desses estrangeiros, sejam refugiados, migrantes, enfim, pode, de alguma forma, trazer reflexo negativo aqui para o Brasil, por exemplo, tirar a oportunidade dos brasileiros, por exemplo, no mercado de trabalho ou nas escolas? Enfim, como é que isso é visto? É uma ameaça? Essa pergunta é importantíssima, porque ela está no centro de debates muito recentes na Europa, muito recentes nos Estados Unidos, que acompanham, talvez, a principal notícia sobre migrações que nós, no Brasil, escutávamos do mundo exterior até alguns anos. Hoje, nós vivemos fluxos migratórios que querem vir para o Brasil e, muitas vezes, transportamos essas realidades, são realidades, na verdade, políticas, eleitorais, de retórica nacionalista ou excludente, que caracterizam políticas xenofóbicas, restritivas e que, às vezes, se baseiam em argumentos econômicos. É importante destacar aqui que a economia, ela tanto afirma que as pessoas não são mercadoria, uma pessoa não pode se comparar a um fluxo de mercadorias. Quando recebemos uma tonelada a mais de cebolas, de tomates, o mercado de tomates e de cebolas costumam se baratear, costumam se precarizar, muitas vezes a mercadoria fica mais barata. Pessoas são capital e receber pessoas faz parte de um processo de enriquecimento do país. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma dinâmica também histórica de dificuldades de diferentes países desenvolvidos em justificar o tensionamento dos seus serviços públicos. No Brasil, nós temos uma população que, muito em breve, começará a sua curva natural de declínio, porque amadurece, envelhece, porque está atingindo um processo demográfico espontâneo pelo qual passaremos necessariamente. E tudo isso vai estar em debate nessa primeira conferência? Tudo isso vai estar em debate nessa primeira conferência. É importante discutirmos aqui uma perspectiva de inclusão. Acreditamos que a inclusão da pessoa migrante é fundamental para prevenir efeitos negativos da migração, ou seja, migrante com trabalho formal no Brasil é aquele que não deprime, que não prejudica, que não precariza as relações de trabalho. Em todo lugar, a informalidade, a subdocumentação, a invisibilidade, elas sim são formas de permitir violações de direitos contra os migrantes e permitir que essa presença informal seja instrumentalizada para baratear salários, para precarizar relações laborais e para deprimir mercados. Bom, a fase agora é o quê? De etapas municipais e estaduais antes de chegar à etapa nacional, é isso? Sim, a Conferência Nacional sobre Migrações já está em curso. Estamos vivendo um processo atual de consulta em nível local. É importante destacar que prefeituras, estados, são operadores importantes das políticas sociais brasileiras e, como tal, devem participar desse debate. Esta é a fase em que está ocorrendo. Nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho, passaremos a um debate que será alimentado pelas contribuições e pelas indicações de representantes que está acontecendo atualmente e aí nós teremos um debate também mais plural, confrontando os diversos contextos da migração no Brasil, em que debateremos propostas, conheceremos o diagnóstico de forma mais profunda, conheceremos esses cenários diversos da migração, na fronteira, nas metrópoles, nas cidades pequenas, no campo. Falaremos sobre os diversos temas, educação, saúde, serviços sociais e tentaremos chegar a um encontro de olhares que pode gerar uma política, a institucionalização de políticas públicas para migrações, tanto para aqueles que não têm a nacionalidade brasileira, como para aqueles imigrantes, destaco muito bem, que são brasileiros, construíram sua vida no exterior e estão retornando ao Brasil, porque esses também precisam, muitas vezes, encontram barreiras que precisam ser abordadas e resolvidas. Bom, a conferência está marcada para o final de maio e vai ser em São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo é uma cidade que historicamente se formou com a contribuição de imigrantes, ela é símbolo dessa contribuição, ela vive conflitos de forma muito intensa na sua história, ela vive soluções também de forma muito intensa na sua história e é essa mistura que gera diversidade, que gera diversidade de opinião e também se reflete numa população migrante, uma população migratória que hoje é a maior do país, que hoje vive as relações mais complexas e que também já produziu um tipo de diálogo com o poder público que debate abertamente políticas públicas de inclusão, que debate o papel dos serviços públicos locais na inserção social das comunidades migrantes, que debate a infância, a adolescência, e é tudo isso que nós queremos também que operadores públicos de todo o país possam se sentar e testemunhar e levar para casa. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações então na página da conferência e para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.